Música Meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar de um problema que continua a dividir os muçulmanos. O problema é antigo, só que no tempo do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tal como nos seus companheiros, esse problema sempre foi combatido. As pessoas de hoje, os muçulmanos nesse caso, certas vezes manifestam abertamente ou ocultam, mas o problema ainda continua lá. Consta Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmahullah ta'ala, hadith de Sayyidina Ubay ibn Ka'b, radiallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse, Dos homens, gozavam-se uns aos outros por causa do quê? Da sua descendência. Então um deles disse, E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para repreender, disse para eles, Dos homens fizeram a mesma coisa no tempo de Musa, eles gozavam-se por causa da sua descendência. Então um deles disse, Ana fulan, eu sou fulan, ibn fulan, filho de fulan, falou da sua geração, falou da sua descendência. Como hoje em dia a gente gosta de ouvir muitos muçulmanos, né, gozando ou se exibindo com isso, Eu sou da descendência de portugueses que vêm da Inglaterra, que vêm da Itália, que vêm, que vêm. O sangue que corre nas minhas veias é um sangue português, é um sangue europeu, até brasileiro, chega até, não sei até onde. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, disse, Esse homem contou até nove pessoas da sua geração, e perguntou ao outro, Faman anta, la um malak, quem és tu? Não tens nada para exibir, para dizer a mim. Então aquele homem resposta disse, Ana fulan, eu sou fulan, ibn fulan, filho de fulan, ibn islam, filho de islam. Eu sou alguém que nasceu como muçulmano, sou muçulmano. Allah subhanahu wa ta'ala, fauha Allah, Allah inspirou, revelou para seguir de Namu sallam, para julgar no meio desses dois homens. E disse, Allah, fa'amma anta muntassib bidissim minannar, Enquanto a ti, você que se orgulha, pela essa descendência de nove pessoas da sua geração, ou da sua família, fa'anta aashiruhunna filnar, ou fa'anta aashiruhum filnar, você é o décimo que vai entrar no fogo do inferno. Você está a se orgulhar com pessoas que nem muçulmanas eram, que nem imanes tinham, nem nada eram. Você é com eles, você é o décimo. Fa'amma anta, quanto a ti, que está a se falar de duas pessoas, pai e filho de islam, então você é o terceiro que irá entrar no jannah, dentre esses três. Ele falou do pai, falou dele, e falou que ele era muçulmano. Os três vocês estão no jannah. Vocês que falaram de novo, vocês estão no inferno. Hoje, esse é o maior problema dentro da família. Wallahi, há famílias que quando casam, sentem que a mulher que está lá, estão a fazer um grande favor, porque ela vem de uma família não sei de onde, porque ela vem de uma origem não sei de onde. Então, você tem que agradecer por nosso filho ter casado contigo. Você e nós fizemos um favor, porque tua família não era nada, não tinha sobrevivência alguma, não tinha conhecimento algum. Escuta o que consta no livro do Imam al-Khatib, al-Baghdad, rahmahullah. Um certo homem foi até Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, o Amir al-Mu'mnin, Umar ibn al-Khattab. O outro, noutra narração, foi até Sayyidina Uthman ibn Afan, radiallahu ta'ala, o Amir al-Mu'mnin, o líder dos crentes, o sucessor do mensageiro de Allah, o meu pai, antes de morrer, deixou comigo uma promessa e disse, meu filho, não case com mulher se não for da tribo fulano. O Amir al-Mu'mnin, meu pai já morreu, eu devo manter essa promessa? Seguida em Umar ou seguida em Uthman, disse para ele, se você cumprir a promessa do teu pai, você e o teu pai estão no inferno. Wallahi, eu juro por Allah, não conheço o pior pecado do que aquele que proíbe o que Allah permitiu, ou permito o que Allah proibiu. Isso é normal hoje, os muçulmanos gostam disso, pôr nos filhos, meu filho fulano não fica com fulano, não anda com fulano, não casa. Se você casar com aquele tipo de pessoa, então eu tenho dote e minha bênção. Se você casar com aquilo, então já não és meu filho. Quer dizer, nós incutimos hábitos não islâmicos e fizemos muçulmanos. Fizemos nós como se estivéssemos a praticar o islam. Enquanto nós não estamos a praticar o islam, estamos distantes do islam. Quando o profeta, salallahu alaihi wa sallam, conquistou Maccah, fez um khutubah, fez um sermão, não sei se lembram. Quando o profeta, salallahu alaihi wa sallam, entrou em Maccah, falou para os árabes e todos que estavam lá. Primeiro, louvou Allah. Mandou saudações para o querido e amado profeta, salallahu alaihi wa sallam. Depois de louvar Allah, ele disse, Ayuhannassu, está a falar para árabes, não árabes, está a falar para todos que estavam naquele dia da conquista de Maccah. Ayuhannassu, oh meu povo, essa passagem encontra-se no livro de Imam Ahmad também, e outros narradores de hadiths, e é narrado por Sayyidina Abdullah, filho de Omar, radiallahu ta'ala, o profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse, Ayuhannassu, oh meu povo, laqad adhaba allahu an kumre au ghammiyatul jahiliya. Allah já removeu de vós aqueles pensamentos idólatras, aqueles de orgulhar porque eu sou árabe, orgulhar porque eu sou, não sei o que, sou coraixe, isso já não existe dentro do islam. Perante Allah, fannassu rajulani, perante Allah só existem dois tipos de pessoas, um homem, barrun, taqiyun, karimun ala rabbihi, ou ila rabbihi, um homem, barrun, primeiro que é piedoso, taqiyun, quietemente, depois karimun ala rabbihi, e é generoso para conselhar Allah. Só, segundo, um homem, fajirun, shakiyun, hayinun ala rabbihi, o outro, é fajir, é um perverso, um pecador, é uma pessoa que não tem sucessos diante de Allah, e Allah despreza ele por causa dos seus pecados. O profeta recitou o seguinte versículo, para todos os árabes que estavam ali, não árabes, versículo de Allah que diz, ayyuhannasu, oh gente, oh humanos, inna khalaqinakum in zakarin wa untha, nós criamos todos vós a partir de um macho e uma fêmea. wa inna akramakum inda Allah, wa ja'alna akum shu'uban wa kabai lalita'arafu, e fizemos vocês em povos e tribos para que vocês se conheçam. inna akramakum inda Allah, os mais honrados perante Allah, atikakum, são os piedosos. Último hadis importante, porque há pessoas, em nome do Islam, adotaram comportamentos ignorantes, adotaram comportamentos que não fazem parte do Islam. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, esse hadis foi narrado por Sayyidina Amr, Sayyidina Amr, Abdillahi bin Amr bin As, radiallahu ta'ala, imam al-Bukhar, relatou este hadis no seu livro, Adabu al-Mufrat, em que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ele diz, escutei o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, afirmando, não de forma secreta, mas abertamente, disse, ala inna al-ibani wa fulam, saibam que a família, ou a tribo fulam, leysa li awliya, não façam aliança com eles, inna ma waliyu allahu salihuna wal mu'minun, saibam que os aliados de Allah, são os piedosos e os crentes, atenção, profeta, o profeta distancia-se, da aliança, de qualquer família, de qualquer pessoa, de qualquer tribo, de qualquer pessoa, ou qualquer comunidade, que tenha alianças, que não fazem parte do islam, mesmo que eles sejam muçulmanas, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, chamou os curaixis, e disse para eles, ala inna awliya iminkum, saibam que vocês que estão aqui árabes, vocês que estão aqui curaixis, ou todos vocês, saibam que somente os meus aliados, são os piedosos, não porque você é árabe, não porque você é curaixi, não porque você é o que? Eu não tenho aliança convosco, nós vivemos nessa sociedade, para vocês verem, meus queridos e amados irmãos, agora estamos juntos, todos, estamos aqui todos nós juntos, você chega no casamento, você há de ver quem está lá, você vê que cada um convida as pessoas, que são amigas dele, convida, não convida muçulmanos, convida a pessoa que ele acha, que essas pessoas são os meus próximos, você chega no funeral, você há de saber quem é que morreu, pelas pessoas que estão, que islam é este? Nós estamos a fazer o que? Brincadeira isso, nós estamos a brincar com coisas sérias, as pessoas convivem juntas, basta saírem da porta da mesquita, pronto, divisão, no meu dia de morrer, você há de ver as pessoas que estão lá, se eu morrer hoje, você há de ver quem há de vir no meu entero, você há de conhecer, há de ver lá muitos macuas, há de ver não sei o que, mas, qual é o problema? Ou era só macuas, ou era só? Onde estão os muçulmanos? Não está ninguém, se outro morre, mesma coisa, há de ver quem vai lá, no casamento, vai ver a mesma coisa, são brincadeiras sérias, essas que nós estamos a fazer, estamos a fazer em nome do islam, que Allah nos proteja, e que Allah nos conceda o verdadeiro islam, está pronto, e que nós estamos a fazer, com os alvos, afil sabenидüm, é a seguir После, e que nós estamos a fazer. Obrigado.